Relacionamento próspero com William Sanches Olha que interessante esse vídeo que eu recebi. Um vídeo que viralizou nessa época da Copa do Mundo. Um jogador se ajoelha para agradecer. E o outro, mesmo que derrotado, ele também ajoelha e agradece. O interessante é que eles não combinam nada. Eles nem se olham, eles não se viram no final do jogo. E eles ajoelham-se no mesmo horário, no mesmo minuto. Interessante que terminam também as suas orações. Esse momento de fé me fez pensar muito as duas maneiras que nós temos de olhar a vida. O ganhador, é claro, a gente já sabe o que ele está agradecendo ali. Ele está agradecendo a vitória de 3 a 0, seu time foi vitorioso, claro. E agora o outro, ajoelha-se no mesmo horário que o outro vitorioso também faz isso. E a gente fica pensando, o que será que ele está agradecendo ali? Talvez uma mente perdedora poderia sair do jogo, da partida, chutando, reclamando, xingando o adversário. Falando que aquilo não era para ele, que a culpa era dos amigos, a culpa era disso, era daquilo outro. Quando, na verdade, ele pode ter sido derrotado no jogo. Mas ele não é um derrotado na vida. O perdedor é aquele que não consegue olhar as oportunidades que estão diante dele. O olhar do perdedor é aquele que entra dentro de casa, ele só vê as coisas que ele não tem. Ele só vê aquilo que ele não conseguiu ainda. Ele olha para as pessoas e ele só vê defeitos. Ele não consegue absorver aquilo que dá para aproveitar. É claro que esse jogador teria que ter ganhado, ele queria ter voltado para o seu país, dizendo, nós ganhamos o jogo, nós ganhamos a Copa, enfim, eu trouxe a vitória. Mas ele simplesmente se ajoelha e agradece. Eu não sei o que ele agradeceu. Ele pode ter agradecido pela oportunidade de estar ali numa Copa do Mundo. Ele pode ter agradecido pela primeira vez de estar ali jogando, representando o seu país. Ele pode ter agradecido simplesmente pela vida, por ter saúde para jogar. Eu não sei, também não me interessa. Mas essa cena de fé me fez pensar a maneira como nós estamos olhando a nossa vida. Será que nós estamos olhando a nossa vida como ganhador ou nós estamos olhando a nossa vida como perdedores? Se no dia a dia nós conseguimos ter pensamentos e sentimentos bons, nem que seja 51% deles, a nossa balança já vai pender pelo lado positivo. Se você conseguir no seu dia a dia olhar as coisas boas, olhar aquilo que tem para agradecer, olhar a sua vida, perceber as bênçãos que já chegaram, a tua balança do lado positivo vai sempre pender mais. Eu gosto muito da expressão só por hoje. Só por hoje que eu posso agradecer. Só por hoje o que eu posso olhar de bom que eu já tenho. Que um dia todos nós possamos ser assim. Diante de um dia difícil, agradecer. Diante de desafios, de tempestades que estão nos chegando, agradecer. Do mesmo jeito quando a gente agradece com as vitórias e as bênçãos que chegam na nossa vida. Num simples fato, num simples momento, nos faz pensar. Como é que eu estou olhando a minha vida? E mais que isso, como eu estou agindo diante da minha vida?